Música Opa! Semana 4, né? Última semana do PET 5. Vamos lá então a essas correções, né? Pedindo pra vocês lembrarem de se inscreverem no canal, de darem um like e compartilharem esse vídeo. Tá bom? Então logo depois aí da vinheta, a gente já vai a essas explicações. Então, essas atividades, né? Dessa última semana. Atividade, eu imagino que você é morador de uma comunidade, um dos moradores não respeita uma coleta de lixo, né? Deixa tudo bagunçado, né? Acabam jogando sempre o lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos, né? Pra não deixar essa sujeira aiada, não parecer bicho, não parecer não dar doença, né? Leia os textos a seguir e responda as questões para servir de inspiração para a sua criação, né? Então nós já vimos todos esses textos, né? Rolê consciente, o lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Não deixe que o lixo se torne um problema na sua vida, lixo tem lugar certo, né? Seja consciente, não jogue lixo na rua. Compara os três textos para enchendo a tabela abaixo, né? Os recursos visuais. Todos os três textos têm recursos visuais, né? A gente vê aqui, ó, imagens, né? Todos eles têm imagens, né? O tipo de linguagem. No primeiro texto, né? Nós temos um registro informal. Figura de linguagem, personificação, né? Por que que é informal, né? Porque rolê, né? Rolê é uma girezinha, né? Rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você, né? Então, é... Uma personificação aí, tá certo? Então nós temos aqui no texto 2 e no texto 3 um registro mais formal, tudo bonitinho, tudo escrito certinho, né? Sem ser uma linguagem mais informal. E os recursos persuasivos, eles te convencem, né? Quais os textos que te convencem, né? A fazer o que tá pedindo ali. Todos os três, né? Todos eles têm recursos persuasivos, né? Tá bom? Atividade 2, agora é a hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recorte em revistas e jornais. Use a criatividade com diversas fontes de lendas e formas coloridas. Aqui não tem como fazer um, né, gente? Porque é resposta pessoal. Você que vai fazer, né? Você vai recortar alguma coisa, vai desenhar, né? Vai escrever o que você quiser, tá bom? Então aí ficaria da sua criatividade, beleza? E a última atividade aqui, a atividade 3, né? Nós vemos aqui, leia as informações sobre um texto argumentativo, né? Nós vimos que a gente tem que ter uma introdução, né? Falar um pouco sobre o assunto que a gente vai falar ali, né? Na introdução. Vamos desenvolver esse texto como desenvolvimento. Eu vou dar a minha opinião, né? Eu vou expressar o meu ponto de vista sobre aquilo, né? Que é no desenvolvimento. E a conclusão, eu vou tentar apresentar uma possível solução para esse problema. Tá bom? Aí eu concluo assim. Então vocês tinham que fazer aqui, ó. Também é uma resposta pessoal, né? Não tem como eu fazer um, né? Agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas. Bem tranquilo, né, gente? A falta de coleta, né? Porque tem lugares que não tem coleta, o lixo fica lá semanas, meses, né? E a má educação das pessoas em relação ao lixo. Aquelas pessoas que jogam as coisas na rua, não estão nem aí, né? Não esqueça de elaborar bem sua tese. De colocar os argumentos que valem em sua ideia. E de apontar uma possível solução para isso. Né? Para esse problema. Tá bom? Veja também exemplos do gênero textual, tipo de opinião. Vocês poderiam entrar, clicar nesse site aí do UOL, né? Que lá tinha uns exemplos. Quem que vocês poderiam pegar. Tá bom? Não copiar. Pegar de exemplo. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham feito tudo, né? Que terminamos então aqui com essa semana 4. A correção das atividades do PET 5, semana 4, do 9º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Um abraço para vocês. Até o PET 6, tá? Fiquem com Deus. E se cuidem, tá bom? Vamos aguentar mais um pouquinho. E aí 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 E aí